Tenho-te aqui Para que fingir se é o fim? Para que dizer que é amor se não és de ninguém? Olha para nós Eu sempre acreditei em ti Perco a voz Não sei quando ficasse assim Voltas atrás Mas vives sem mim Eu já não sei amar sem medos Eu já não sei amar sem medos Tenho-te aqui e sinto que sonho acordado Mas olho para ti e só me lembro do passado Para que esconder se já não há? Para que fingir se é o fim? Para que dizer que é amor se não és de ninguém? Olha para nós Eu sempre acreditei em ti Perco a voz Não sei quando ficasse assim Voltas atrás Mas vives sem mim? Eu já não sei amar sem medos Eu já não sei amar sem medos Eu já não sei amar sem medos Olha para nós Eu sempre acreditei em ti Perco a voz Não sei quando ficasse assim Voltas atrás Voltas atrás Mas vives sem mim? Eu já não sei amar sem medos Eu já não sei amar sem medos Eu já não sei amar sem medos Voltas atrás Mas vives sem mim Eu já não sei amar sem medos 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 Eu já não sei amar sem medos